Olá, sou a professora Cláudia Maris Túlio, estou na coordenação do curso de Letras, modalidade IAD pela Unicentro e muito feliz em participar desse momento comemorativo referente ao aniversário do NEAD Unicentro. Nós temos aí uma experiência que já vem de outras instituições no que tange a modalidade Educação à Distância. Na Unicentro nós estamos desde 2017 no curso de Letras com as disciplinas de Língua Portuguesa, com a disciplina de estágio e desde 2019 assumimos o desafio de coordenarmos o curso. Nós estamos com uma turma no período de repercurso, então nós temos seis polos no período de repercurso e temos seis polos na segunda oferta. A grande questão é, durante todo esse percurso que começa lá em 2007, o que mudou a nossa visão com relação à Educação à Distância? Nós podemos dizer que muita coisa mudou. Anteriormente nós entendíamos que a Educação à Distância, ela não só levava a universidade pública e gratuita de qualidade a várias dimensões do nosso país, em especial quando nós falamos do nosso país, nós temos que pensar na nossa territorialidade aqui no estado do Paraná, mas nós pensamos também que a Educação à Distância, ela implica uma grande disciplina um grande poder de concentração e, principalmente, um grande domínio por parte do aluno e, em especial, uma grande interação do grupo que faz parte da Educação à Distância. E é esse grupo que nós gostaríamos de parabenizar nesse aniversário do NEAD. Sem a equipe do NEAD, o curso realmente não teria como andar e o nosso curso, ele só tem motivos também para comemorarmos. No final do ano, o curso de Letras, ele teve o processo de reconhecimento, né? Renovação do reconhecimento e nós temos aí a nota 5. E essa nota 5 nós devemos aos alunos, aos tutores, aos professores, mas, principalmente, a equipe do NEAD, a equipe técnico-pedagógica, a equipe administrativa, a todos, a todos sem dúvida. Então, um grande abraço a todos os nossos sinceros parabéns. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto